Gente, vou me esconder na creche para fazer uma skin de pobre. Já estou pronta. Bora ver se o povo do Bookhaven é interesseiro. Vou pegar um carro que pareça velho de pobre. Esse daqui é perfeito. Bora dar umas voltinhas na cidade para tentar adotar alguém. Gente, vou pegar uma placa e escrever a Adoto Crianças. Gente, eu achei essas duas meninas aqui e vamos ver se elas querem ser adotadas. Meu Deus, gente, elas me ignoraram. Cacacaca. Será que é porque eu estou vestida de pobre? Gente, eu vou seguir elas. Elas estão fugindo. Gente, tem uma mulher querendo adotar pelas. Gente, elas querem ser adotadas por essa moça. Eu acho que elas me ignoraram porque eu era pobre e aceitaram ser filhas dessa moça, porque ela está bem vestida. Eu acho que elas são interesseiras. Agora vou errar para o outro servidor e me vestir de reika, para ver se as pessoas vão querer ser adotadas. Gente, já estou no outro servidor e vou me vestir de reika. Eu acho que elas me vestir de reika. Já estou pronta, gente. Bora caçar interesseiros. Vou pegar um carro de Reco. Acho que vou pegar esse. Gente, eu vim para outro servidor porque aquele só tinha gringo. Vou procurar uma casa. Gente, eu achei uma casa com muitas pessoas. Vou tentar adotar uma. Essa menina quer ser adotada. Vou ir comprar uma casa. Meu Deus, tem mais uma menina querendo ser adotada. Vou adotar. Gente, vou comprar uma casa pobre e ver a reação delas. Vou perguntar para elas se elas gostaram da casa. Gente, achamos uma interesseira. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Acho que aquela menina era interesseira. Mas quem não quer uma casa premium, se você foi adotado por um premium, até eu não é a gostar, caca, caca. Deixem o like e se inscrevam se forem novos no canal. Tchau, gente.